Eu sou a Capso e nós vamos falar sobre um problema para os planos de saúde. Um plano de saúde foi condenado pela justiça a bancar um exame de câncer de próstata em mulher trans. Mulher trans, vocês sabem, é uma pessoa que nasceu homem e depois se identificou como mulher, fez cirurgia e coisa e tal. Mas você sabe, próstata é próstata. Se você nasceu homem, você tem próstata. E é um lugar que costuma ter problemas de câncer com uma certa frequência, um dos cânceres mais comuns em homens. E o que acontece? O plano de saúde falou que, olha só, se você é mulher, você não tem próstata. Então ele não autorizou o exame de próstata. E aí, só que era uma mulher trans. Olha a complicação que está se gerando nisso daí. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. E eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação é essa. O que o estabelecimento falou é justamente o seguinte. Você pode dizer que, ah, mas era só uma questão de estar lá no sistema e coisa e tal, mas não é só isso. Porque o que acontece? Os planos de saúde, justamente para atenderem com o preço mais baixo possível as pessoas que estão comprando o plano de saúde, eles acabam usando as informações que você passa quando você faz o seu cadastro para customizar o seu preço. Isso acontece, por exemplo, até com o seguro de carro. Vocês sabem, seguro de saúde é uma forma de seguro. Você espera aquele dinheiro que você paga para não usar. Você paga o plano de saúde esperando que você não vai usar nada daquilo ali. O melhor caminho, a melhor coisa que pode acontecer com você é você pagar o ano inteiro o plano de saúde e não usar nada o plano de saúde. Isso é o ideal. Se você tiver que usar, é aquela fatalidade. Teve um acidente, ou teve um problema, ou teve uma doença. Enfim, então essa é a situação. E o que acontece? Os planos de saúde fazem isso. Seguro de carro, por exemplo, se você é mulher, você paga um seguro mais barato. Você sabia disso? Porque homens tendem a ser mais agressivos no trânsito, costumam bater mais no trânsito. E ao contrário do que muita gente pensa, o maior prejuízo que você tem com carro, com esse negócio de coisa, é batida. Não é roubo, não é perda total. É lógico, quando você tem uma perda total, quando você tem um roubo, é um prejuízo muito grande. Mas se você pegar a maior parte dos seguros pagos, é seguro por batida. Bateu, não é perda total, mas é um prejuízo grande para consertar. Aí você acaba usando o seguro e isso acaba sendo um prejuízo muito maior para a companhia de seguro do que roubo e perda total. E o que acontece é isso. Os seguros de carro fazem essa conta de acordo com o seu sexo, com a sua idade. O pessoal mais velho tende a pagar menos de seguro também, porque a pessoa é mais tranquila, não vai fazer loucura. O pessoal mais jovem, homem jovem, vai pagar caro pra caramba pelo seguro. Mas faz parte, isso é estatisticamente o correto. E da mesma forma, o plano de saúde faz isso também. Se você é homem, o plano de saúde não vai planejar uma gravidez para você, você não vai ficar grávido. Homem não fica grávido. Ou não ficava, porque agora que inventaram esse negócio de identidade de gênero e coisa e tal, que qualquer um pode escolher o gênero que quer e esse tipo de coisa, agora a situação ficou complicada, porque em tese você pode ter um homem grávido, com as regras atuais, sociais, que o pessoal tem usado aí. E aí que é o problema, né? Isso que aconteceu aqui. A estudante é uma transexual de 23 anos e ela, olha só, ainda considerou que o estabelecimento agiu de forma discriminatória. Não, como assim discriminatória? Ainda pagou a indenização por danos morais no valor de 10 mil reais. Caramba, como assim discriminatório? Ela botou no coisa lá que era uma mulher e mulher não tem próstata, né? Então, que negócio é esse, né? Isso não é uma coisa controvertida do ponto de vista médico, né? É a realidade factual, né? E veja, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que a pessoa tem o direito de se sentir o que ela quiser, de pedir para ser chamada do que ela quiser e coisa e tal. Não tem nada a ver com isso, não tem problema nenhum isso daí. Eu acho que é super justo isso. Mas a pessoa tem que ter uma noção de quando você está falando de área médica, é importante para o médico saber o seu sexo biológico, né? Original. Mesmo que, você pode falar as duas coisas, olha só, eu sou trans mulher, eu nasci homem e virei mulher, ou eu nasci mulher e virei homem. É importante falar isso, porque você tem mesmo que dar informação para o médico. O médico precisa saber dessas informações. Veja, é constrangedor para você falar isso para uma pessoa? Eu entendo. Mas para o médico, você tem que falar informações constrangedoras também. Quando você tem uma doença e você vai se consultar, é importante você falar todas as informações para o médico poder tomar a decisão melhor para você no momento, mesmo as decisões constrangedoras. Justamente por isso que você tem a questão do sigilo médico lá. O médico não pode sair depois contando o que você está falando para outras pessoas, exatamente para preservar a privacidade das pessoas. Só que, aí que está, como esse negócio da ideologia de gênero ganhou uma força tão grande, virou um cabo de batalha tão grande na sociedade, as pessoas caem nisso daqui. Ela preencheu a ficha dizendo que era mulher, e depois pediu um exame de próstata, o sistema negou. Por quê? Porque mulher não tem próstata. Enfim, vão ter que mudar o sistema, eu imagino que vão acabar fazendo isso, perguntando se é trans mulher ou trans homem, coisa e tal, e tem que ser isso daí, não tem jeito. Acho perfeitamente válido, como eu disse, e mantenho, acho que você pode se identificar como que você quiser. Agora, tem que ter o limite do razoável nessa história, não dá para querer também achar que, ah, o médico tem que me tratar como mulher. Não, mas, cara, mas e aí, né? Biologicamente não é, é diferente, né? Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.